Sinto falta das horas felizes, dos beijos e abraços Sinto saudade dos doces momentos que a gente viveu É que não posso esquecer de tudo que vivemos juntos Dói muito ter que aceitar que você já me esqueceu Alô amigos e amigas do sítio Cachoeira, Cachoeirinha, Guardado, Olho da Guardantas São Miguel, Mucunã, Lagoa de Neto Estou passando por aqui para lhes convidar para uma grande cantoria Neste domingo, dia 9, a partir de 12 horas Na casa do poeta Luiz Justino Cantoria com o trio de cantadores Fransimar Belé, o poeta Zerinho Maximiliano E a participação de Luiz Justino Luiz tem o prazer de lhe convidar e receber Para esta grande cantoria Num show de Repentos e Canções Neste dia 9, a partir do meio-dia Na sua residência no Sinto Mucunã Contamos com você e sua família E até lá, com as bênçãos de Deus Muita janela E até lá, com as bênçãos de Deus Obrigado.